Olá, bem-vindos ao Edição Extra aqui pela TVA, o programa que traz as informações do que a sociedade precisa saber sobre o momento delicado e crítico que Santa Catarina enfrenta com a Covid-19. Para a gente falar desse assunto, convidamos os jornalistas Muricy Balbinotti, ele que é da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, Adjore, e o Fábio Bispo, também jornalista correspondente do Estadão em Santa Catarina. Sem mais delongas, como diria o poeta Galdério, já pergunto para os nossos colegas, estamos vivendo o pior momento da pandemia em números, em estatística, mas também a apreensão da sociedade. Para onde nós vamos? Vai vencer a tese do lockdown ou vai vencer a tese da flexibilização, mesmo que as medidas sejam duras? Tudo bem, Fábio Bispo? Olá, Roberto. Olá, Muricy. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Então, Roberto, é difícil, essa pandemia parece que transformou todo o brasileiro um pouquinho em estatístico e epidemiologista. É muito difícil a gente fazer previsões, saber o que vai vir pela frente, mas, sem dúvida, o que os números mostram é que a gente vive o pior momento da pandemia, não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil. Essa semana nós batemos o recorde mundial de mortes, ultrapassando os Estados Unidos. O Brasil se tornou um problema sanitário mundial. Então, agora, enquanto todos os países estão avançando nos seus programas de vacinação e imunização, o Brasil, que é um país continental, tem um programa de vacinação muito lento e, de toda sorte, vão surgindo variantes que acabam sendo mais resistentes às vacinas. Isso acaba deixando o mundo todo em alerta que o Brasil pode ser o epicentro de uma terceira onda mundial da Covid. Você acredita que o lockdown seria o melhor remédio para esse momento? Olha, eu, particularmente, não tenho como dar a minha opinião pessoal, mas o que eu tenho visto é que os cientistas, os epidemiologistas, os profissionais de saúde, que estão extremamente exaustos, o que indica é que a gente necessita realmente de um isolamento social mais rígido e é preciso conter o avanço da doença. Santa Catarina está desde o dia 22 de fevereiro com o sistema de saúde colapsado, não tem mais vaga em UTI, as pessoas estão internadas em poltronas, pessoas estão morrendo por desassistência na fila por uma vaga de UTI, então, alguma coisa precisa ser feita, e isso parece inegável. Muricy, a sua opinião sobre o lockdown? Bom, primeiramente, meus cumprimentos, Roberto e Fábio, todos os amigos da TVA. Eu acho que o lockdown, ele devia ter sido feito lá atrás, de uma maneira mais organizada. Além da gente falar que hoje é o pior momento da pandemia, é a gente analisar a curva de crescimento de casos e óbitos com o que vai acontecer daqui para frente. Hoje é o pior momento da pandemia, mas ontem era o pior momento da pandemia até ontem, e anteontem era o pior momento da pandemia até anteontem. Então, amanhã, o que a gente tem de curva de crescimento é de que sempre vai ser pior. Então, a gente está no momento pior da pandemia até agora, mas até agora. A tendência que a gente tem, e os números de casos ativos, de óbitos, têm nos mostrado, é que a coisa vai ficando pior. O índice que tem chamado atenção nas últimas semanas, que a Secretaria de Saúde tem divulgado, é o número de pacientes que estão à espera de um leito de UTI. Esse número só tem aumentado, embora o número de óbitos também tenha aumentado. Se a gente fizer uma conta básica, uma matemática básica, morrendo 100 pessoas por dia, como morreram nos últimos dias, são 100 vagas de leito de UTI, em tese, que são liberadas. E mesmo assim, o número de pacientes à espera de um leito, ele continua crescendo. Eu acho que o lockdown, ele é uma medida que é necessária, mas ele tem que ser bem estudado. Hoje, Santa Catarina decretou medidas nas madrugadas e aos finais de semana. para conter festas e aglomerações, que esse é o principal problema que o governo vê hoje em dia. Só que esse era o principal problema no carnaval, nas férias de janeiro, no verão. Era isso que o governo está querendo... No início das almas. No início das almas. Só que assim, Roberto e Fábio, o carnaval já passou. O verão passou, as férias de janeiro, elas passaram. Essas restrições da madrugada e de final de semana, elas deveriam ter acontecido lá atrás. O governo está decretando medidas hoje para coibir um avanço dos casos que já aconteceu. Eu acho que parece que o governo perdeu aquela capacidade de olhar para frente, olhar 14 dias para frente. Se hoje a gente está com 400 pacientes na fila de um leito de UTI, quanto a gente vai ter daqui a 14 dias se a gente não tomar medidas mais drásticas? Eu acho que o lockdown ninguém quer, e isso gerou uma crise institucional muito grande, porque a LESC não quer, os empresários não querem. Mas o que deveria ter sido feito lá atrás, que seria essas medidas secundárias, fechar de madrugada, fechar de final de semana e fiscalizar com mais rigidez, não foi feito. Agora a situação ficou mais complicada. Eu fico sempre numa dúvida, e coloco isso para os meus colegas debaterem, é a eficácia de você fazer simplesmente a fiscalização e esquecer de uma medida mais punitiva, coercitiva. Quer dizer, o indivíduo, se for pego sem máscara, não acontece nada com ele. Se ele for pego em aglomeração, no máximo vai fazer um termo circunstanciado. Nós temos um caso em Santa Catarina, onde um indivíduo que promoveu uma festa para 100 pessoas em outubro do ano passado, no norte da ilha de Santa Catarina, virou réu. Mas não só por conta da aglomeração, por outros crimes que apontam que ele teria cometido na denúncia do Ministério Público. Eu imagino o seguinte, soluções como a de Joinville, onde o prefeito decretou uma multa para quem fizer uso indevido da máscara, não é nem usar ou não usar, para quem não estiver com a máscara corretamente. E são mais de R$ 3 mil. Não funcionaria mais? Triste termos que chegar a essa situação, Roberto, pelo amor de Deus, em que a gente precisa fiscalizar essa multidão, 7 milhões de catarinenses, para saber quem está usando máscara, quem não está usando máscara, quem está usando álcool em gel, quem não está usando álcool em gel. Eu acredito que o que está faltando é um pouco de consciência da população nesse sentido, e muito mais que isso, uma orientação educativa partindo principalmente das instituições que têm que fazer isso. Hoje a gente está vendo uma polarização entre a educação e o governo central. Eles tinham que se unir no sentido de educar. Como? A gente faz um ano que a OMS decretou a pandemia mundial. Será que a gente não aprendeu nada nesse um ano? É impressionante que a gente tenha que chegar nesse ponto. Claro, quando pesa no bolso, aí sim, parece que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Mas eu acredito que essa alternativa talvez tenha que ser implantada, mas a gente tem que pensar que é preciso uma conscientização da população sobre o que de fato está ocorrendo. É preciso que nossas autoridades, junto com as instituições que estão mais coladas com a população, seja a escola, seja a igreja, seja as outras formas de associações comunitárias que podem chegar lá na ponta, que façam esse trabalho de conscientização que seja central, né, Roberto? Essa semana a gente viu 20 governadores fazendo um apelo para que o governo federal adote medidas centralizadas, que tome iniciativas de políticas públicas nacionais, 20 governadores. Infelizmente, o nosso governador não assinou essa carta de intenção, ou seja, não existe nem nacionalmente um entendimento sobre que a gente precisa ter uma ação ordenada, porque Santa Catarina não está isolada no mapa do Brasil. Claro que não. Se a gente analisa os dados das últimas semanas, a gente percebe que essa nova onda, o colapso começou em Manaus e consecutivamente foi se espalhando pelo país. curiosamente, ele partiu da região norte para a região sul, mas a gente consegue analisar na série temporal daqui para trás como que o vírus vai se comportando, ele vai minando, né, o território, a circulação está praticamente livre no território nacional, inclusive internacional, que tem brasileiros viajando para fora do Brasil, né, indo para o México e voltando, então é preciso pensar que o Brasil é um país continental, o sul é uma região onde as pessoas circulam muito e as regiões metropolitanas também, né, então é preciso ações integradas, micro e macro, e é isso que parece que a gente não aprendeu ainda. É só fazer uma observação antes do município completar o raciocínio dele, ou colocar o raciocínio dele, melhor dizendo, nós estamos numa pandemia onde o primeiro trabalho foi incentivar as pessoas a fazerem o óbvio, lavar bem as mãos, evitar botar dedo no nariz, nos olhos e na boca. Então, quer dizer, nós já começamos com três passos em termos de antropologia, falando, atrás, né, nós estamos regredindo na questão do relacionamento da sociedade com a higiene. Muricy, a Assembleia foi extremamente proativa e protagonista no primeiro momento, há um ano, quando as medidas de restrição começaram a valer em Santa Catarina. Ela tem esse papel a partir de agora também? Bom, Roberto, acho que a Assembleia tem um papel muito importante, que é dos deputados estarem presentes nas regiões e discutirem com a sociedade para mostrar essa importância dessas ações do governo do Estado. Eu acho que quando existe uma sintonia entre o governo do Estado e a Assembleia, os deputados, eles são replicadores da ideia do governo do Estado. Hoje, a gente parece que tem, entre o governo e a Assembleia, uma ideia mais unificada de como combater a pandemia, não que ela seja boa ou ruim, mas ela é mais unificada. Isso ajuda para as autoridades se unindo. Por outro lado, a gente tem um conflito com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o órgão de saúde, com o governo federal. Eu acho que os deputados só vão conseguir atuar de maneira politicamente mais firme quando todo o poder público conseguir falar a mesma língua. Hoje, a Assembleia pode falar a mesma língua do governo do Estado, mas os órgãos de fiscalização não estão falando essa mesma língua. Então, a gente vê que existe esse problema de autoridade, e que a pandemia, quando ela chega em números catastróficos e a saúde entra em colapso, isso gera uma crise institucional tremenda. O governo hoje enfrenta uma crise institucional com o Ministério Público, mas também com a saúde, mas também com o sindicato de professores e também com o governo federal. O Fábio falava que ele não assinou a carta, mas é óbvio que em algumas das medidas ali o governo também entende que seriam necessárias, que ele também concorda. Então, essa crise institucional está instalada. Para você convencer um cidadão a cumprir as medidas, você precisa ter uma autoridade que seja responsável e que fale com a autoridade, que seja a autoridade sanitária máxima, nesse sentido. Acho que faltou, tanto para a Assembleia quanto para o governo, quando você pegar o movimento de crescimento da pandemia e fazer esse movimento de comunicação, estar presente, comunicando com o gabinete de crise, ocupando espaço na mídia e falando sobre a pandemia, sendo mais presentes. Acho que quando chegou a vacinação, a vacinação deu uma ideia de segurança para a população que, na verdade, não era de verdade. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro porque muita gente desopilona. Ah, não. Agora, sem saber que são duas doses necessárias, que existe um período que ultrapassa pouco mais de um mês para que os anticorpos, depois da segunda dose, realmente comecem a agir e tenha aquele efeito multiplicador na população. A preocupação hoje é maior nessa questão do discurso ou na prática? Porque nesse novo decreto do governo, se fala em maciça campanha de conscientização. Conscientizar de novo? Essa é a pergunta. Você falava antes sobre a questão da sanção. Acho que a sanção é uma medida ruim para um cidadão que já está desde março do ano passado, que já saiu sem máscara, que já fez uma reunião familiar, que já foi ocupar uma praça ou uma praia e nada aconteceu com ele. É mais ou menos se a gente fizer um paralelo com multa de trânsito, você passa do limite de velocidade. Você faz 10, 15 vezes, você passa o limite de velocidade, na 16ª você é multado. Depois você sabe que você passou várias vezes e não foi multado. Então, que tipo de sanção é essa? Você vai continuar fazendo. Porque a sanção não está presente a todo momento. Não tem como a polícia estar em todas as praias, estar em todos os parques. É algo que é muito difícil de você fiscalizar. Você precisa convencer o cidadão a cumprir a medida. A sanção era muito ruim, ainda mais num período que você vai cobrar uma quantia financeira de uma pessoa, ou de uma empresa, sendo que o outro também desculpe e às vezes não é punido. Você cria dois pesos, duas medidas para uma fiscalização que também não tem como ser onipresente. Quando você não tem situações onde você cumpre a tua parte ou não cumpre e o vizinho cumpre ou descumpre, então você fica naquela dicotomia. Tá, mas quem está certo? Quem é o processo certo? Ou ainda aquele indivíduo que se acha imune porque já teve a doença e passou por ela. Quando a gente tem as variantes aí que provam que não é bem assim. Fábio Bispo, você colocou antes a questão da preocupação entre o que fazer agora se antes deixou-se um vácuo. Ficou um vácuo entre março de 2020 e o março de 2021. As pessoas acreditavam que a doença ia evoluir tanto nesse período de um ano ou não tinham a mínima ideia? Acho que não tinham a mínima ideia, né, Roberto? E eu acredito que, assim como naquele momento muita gente apostou na sorte e a pandemia deu uma arrefecida ali para meados, entre uma onda e outra, né? Entre março e julho, entre julho e agora esse novo pico. Agora, nesse momento, o que eu estou percebendo é que nossos gestores estão novamente jogando com a sorte. Vai acabar amanhã, vai acabar daqui duas semanas. Essa fila da UTI vai diminuir. Só que o que a gente está vendo é o contrário, né? A pandemia está crescendo. Essa nova variante, que é muito mais virulenta mesmo, né? Porque ela tem uma carga viral muito maior. Ela está se expandindo muito rapidamente. É possível que a gente alcance aí patamares de platô, de infectados diários, ou seja, que a gente estacione num número médio de pessoas infectadas diariamente, que concomitantemente, diariamente, vai demandar do sistema de saúde. Ele está colapsado por conta disso, porque a gente está num nível elevado de muitos infectados diários. Então, imagina onde que a gente vai chegar. Essa semana, Curitiba anunciou que todas as UPAs vão virar hospitais. Não tem mais porta aberta de emergência nas UPAs. Aqui em Santa Catarina, a gente está caminhando para o mesmo caminho. Em Biguaçu, por exemplo, não tem mais atendimento aqui na Grande Florianópolis, não tem mais atendimento de emergência na UPA. Ela se transformou praticamente num hospital, com pessoas internadas em condições muito precárias para um tratamento intensivo. Ou seja, o que a gente vai fazer no futuro? Vamos transformar a nossa cama, o nosso leito de dormir, de descansar à noite, em leito de hospital, onde vai ser tratado em casa? Porque é preciso diminuir essa onda de contágio. É isso que os epidemiologistas falam. A gente tem que segurar a onda do contágio para poder desafogar o sistema de saúde. E aí, também, junto com uma campanha de vacinação massiva, ir tentando frear essa pandemia. Não dá para trocar a roda com o carro andando em alta velocidade desse jeito. É preciso dar uma segurada nas coisas. A gente vai passar esse assunto para o próximo bloco, que é essa ação dos órgãos de fiscalização no sentido de tentar provocar o lockdown de alguma maneira. Tentaram por resoluções, por indicações, agora tentam também na via judicial. Mas a pergunta que sempre fica é aquela. Nós estamos no Estado brigando com o Estado? Porque Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública também são estruturas do Estado. E tem alguém mais realista no Estado e menos realista? Essa é a pergunta que eu faço agora, antes de entrar no assunto do papel dos órgãos de fiscalização. Eu acho que o Estado tem esses órgãos justamente para que eles possam se antagonizar quando necessário. O Ministério Público está fazendo o papel dele, a Defensoria Pública está fazendo o papel dela. Tem muita gente criticar, dizendo, ah, Ministério Público, então, doa teu salário, sabe? Doa tua verba. Mas o papel do Ministério Público é fazer a defesa agora da área técnica da Secretaria da Saúde, que não está sendo ouvida. No documento que o Ministério Público e a Defensoria Pública protocolaram na Justiça, eles são muito claros em dizer que o Governo do Estado não está ouvindo a área técnica da saúde. Quem vai defender o cidadão catarinense do próprio Governo do Estado quando o Governo do Estado errar? É o Ministério Público. Esse é o papel do Ministério Público. Ele está fazendo isso. Outra coisa que chama atenção é a indicação do mapa de risco. O mapa de risco está hoje com as 16 regionais em vermelho, de região gravíssima. O indicativo que a gente tem é que nas próximas três semanas vão ficar nas próximas três semanas totalmente no vermelho. Mas tem região que está desde dezembro no vermelho e não mudou. Não mudou. Não mudou. O Oeste é um exemplo. O Oeste é um exemplo. É um exemplo. Acho que o Alto Uruguai e Catarinense cumpriam a sequência de semanas no vermelho. O que foi feito para sair dessa condição? O que foi feito para sair lá em fevereiro? Você cumpriu várias semanas com esse alerta, que é da área técnica, que é uma ferramenta da área técnica, e não foi feito nada para que ele pudesse passar para o laranja, para o amarelo, para conseguir aliviar aquela situação. Como é que uma região passa tanto tempo em uma situação vermelha? Acho que a gente precisa colocar, sim, para a Justiça decidir, ver se teve omissão ou não no Estado. É porque nós tivemos um período de grande resistência. resistência dos governantes, eu digo os administradores municipais, resistência de muitas comunidades, até sobre a existência do vírus. Era uma questão de dialética, eu acho. Era dialética, não era uma questão prática. A gente, aliás, não estava sendo pragmático no tratar a doença. Havia uma torcida de um lado, onde havia negação do fato, e a torcida do outro para que se fizesse alguma coisa para se evitar o que chegou agora. Quer dizer, aparentemente, o lado menos reativo venceu. E agora nós estamos em uma posição de toda a sociedade no mesmo barco. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa situação de como os órgãos de fiscalização têm atuado. Também não demorou para eles atuarem se a gente pegar o discurso de março do ano passado para março de 2021. Daqui a pouco a gente já volta. Edição Extra aqui na TVA, abordando o tema que não sai da cabeça nem do dia a dia de todos nós, que é a questão da Covid-19 e o avanço da doença em Santa Catarina. Comigo, os jornalistas Fábio Bispo e Muricy Balbinotti. Senhores, falamos já, fizemos uma entroica, digamos assim, uma introdução para falar da atuação dos órgãos de fiscalização. Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública do Estado, que não tem exatamente esse papel, mas se inseriu no contexto. E lembro que já houve manifestação no Ministério Público do Trabalho e também no Ministério Público Federal, ambos no âmbito da União aqui em Santa Catarina. O que efetivamente esses órgãos deixaram de fazer em 2020, que tem repercussão agora? Porque eu não me lembro da ênfase da ação deles tão forte no ano passado quanto agora. É porque a situação passou dos limites? Seria isso? Roberto, eu lembro que no início da pandemia foi formado o COS e o COS ele trazia para dentro, o COS que decidia quais eram as políticas da pandemia para a contenção da pandemia. E eu lembro que eles trouxeram esses órgãos de controle, ou parte deles, para essa discussão, para a construção dessa política. E o que eu percebo hoje é que o diálogo não funcionou entre os diferentes poderes, entre os diferentes atores do nosso poder. eles não conseguiram chegar no consenso, a política do Executivo não estava contenta com a política da área mais técnica, o Ministério Público ficou no meio muito tempo tentando apaziguar a situação numa conversa e a situação foi degringolando, foi piorando, foi deteriorando, inclusive a relação entre as instituições. Azedou a relação. Azedou a relação. Azedou, exato. Eu vejo que os órgãos de controle e os órgãos de fiscalização têm uma limitação também na atuação, até onde eles podem atuar e quando eles podem atuar, justamente por essa independência dos poderes. Mas a gente chegou numa situação que as pessoas estão morrendo por desassistência. Eu acho que não existe motivo talvez mais forte para que, por exemplo, o Ministério Público possa ter legitimidade para entrar com uma ação pedindo ou cobrando do Estado algumas respostas. Se o lockdown é certo ou não é, o Ministério Público está argumentando lá no seu pedido e que está sempre fundamentado com o pessoal da área técnica. Pode ser que demoraram para atuar em alguma situação especial, mas eu vejo também que o Ministério Público, o próprio Ministério Público de Contas, eles ficaram também muito tempo ou parte do tempo assodados com questões pequenas, investigar fura-fila da vacina. Você tem que mobilizar uma promotoria, abrir uma investigação para ver se tem um camarada lá furando a fila. Pedir transparência dos municípios nos dados de vacinação para ver se não tem vacina sendo desviada aqui ou lá. Poxa, os órgãos de controle também têm outras atribuições, eles poderiam estar agindo em outras frentes e estão tendo que gastar tempo para investigar coisas que não deveriam nem acontecer na nossa sociedade, pelo amor de Deus, gente furando a fila para tomar vacina. Então, pode ser que... É inadmissível. Pode ser que em algum momento os órgãos tenham demorado para fazer uma atuação de forma mais centralizada, mas eu vejo também que eles estavam apagando pequenos incêndios pelo Estado. Sem contado, grande dispêndio de tempo e recursos que foi no momento da investigação da compra dos respiradores, né? Com aquele pagamento antecipado de R$ 33 milhões por 200 respiradores que nunca chegaram. É isso mesmo, seu Muricy Balbinotti? Eu acho que a gente teve um limbo, né? Eu acho que o vírus desde o início, por ser uma coisa muito nova, ele é muito difícil de combater, né? Quando começou a pandemia, você imaginava que ia lá uns três meses, daqui a pouco quando a coisa piorou, você imaginou um ano. E a coisa foi piorando, né? Foi ficando mais difícil. Eu acho que houve um problema de conversa mesmo, no início, por parte do governo do Estado, né? Se colocou em oposição, acho que a crise dos respiradores foi muito complicada nisso, se colocou, parece que colocou em oposição, o Executivo, o Legislativo, o próprio Ministério Público, cada um na sua, para tentar resolver aquele problema, em vez de poder se unir para resolver essa questão. Porque, olha, o Ministério Público vai investigando o Estado, como é que vai... Mas seria uma crise de protagonismo, então? Uma crise de protagonismo? Ou uma tentativa de... Não só isso, não só isso, porque como os poderes têm cada um a sua atribuição, no momento que estorna uma crise com uma dos respiradores, o Ministério Público precisa investigar o Executivo. Então, naquele momento, uma conversa entre o Ministério Público e o Secretário de Saúde, por exemplo, o Secretário de Saúde estava sendo investigado, né? Então, como é que você vai lidar com uma questão institucional dessa? Você falava sobre órgãos de fiscalização, você falou do Ministério Público, da Defensoria e do TCE, e a gente lembra que a Assembleia também é um órgão de fiscalização. Exato. E ela mesma não conseguiu ter um discurso unificado ao longo do tempo para conseguir trazer uma contribuição para o governo do Estado, que seja uma contribuição sólida e, como é que eu posso dizer, que o poder se manifeste naquele sentido, né? Que o grupo de 40 deputados se manifeste naquele sentido. A gente estava discutindo, nessa semana, uma moção de aplauso para uma prefeita aqui da Grande Curanópolis que estava fazendo tratamento precoce ou não estava, e a moção teve que ir para a discussão, teve que ser aprovada por maioria. Então, o próprio parlamento ainda não conseguiu se encontrar para como ajudar melhor os outros órgãos de fiscalização, porque o parlamento também é um órgão de fiscalização. Você tocou na questão discurso e foi uma questão que bateu diferente, mudou radicalmente. Vamos pegar março, a partir de março de 2020. O discurso era, não pode fechar tudo, os prefeitos têm que ter autonomia, porque em muitas cidades nem há ocorrência do vírus. Eu estou falando do primeiro semestre de 2020. Hoje o discurso no mesmo parlamento é outro. Tem que fechar e o governo tem que tomar a decisão e não passar a responsabilidade para os prefeitos. Aí, qual é o cerne dessa questão? Qual é o ponto que a gente tem que entrar? Mudaram porque também mudaram as ondas de pressão, tanto do empresariado quanto do mundo político, administrativo, antigamente era mais fácil. Antigamente, que eu digo há um ano, era muito mais fácil criticar o governador e o governo do que ter vereador batendo na porta e exigindo que liberasse tudo. Hoje, o discurso é o inverso. Tem solução para isso, senhores? Roberto, acho que nesse último ano todo mundo aprendeu muito com a questão da pandemia, inclusive os gestores, inclusive os políticos, o próprio discurso político, de como colocar o próprio discurso político dentro de uma situação que a gente não sabe como prever o que vai ocorrer amanhã. Claro que naquele momento se fechava tudo, se discutiu auxílio e tudo mais. Mas o que a gente percebe hoje é que a sociedade cansou também de ficar em casa, de parar as máquinas, de parar a vida, como de certa maneira ocorreu no primeiro momento, sem ter nenhuma assistência, sem ter nenhuma garantia, sem ter nenhum horizonte. Uma boia de salvação seria o caso. É, exatamente. Tem que haver contrapartida. A gente está vendo que, por exemplo, os países da Europa estão segurando o lockdown com contrapartidas para a sociedade. Os Estados Unidos também. Os Estados Unidos também. Então, é claro, quando os cientistas dizem que é necessário um lockdown com isolamento acima de 90% da população e vacinação de 70%, para que a gente possa frear essa curva de crescimento, isso é ótimo. Eu concordo, nós teríamos que realmente fazer isso. Só que vai falar para 90% da população que vai ficar em casa, como que ele vai pagar o supermercado no final do mês? Como é que vai comprar remédio? Como é que vai comprar remédio? Em janeiro, por exemplo, o Santa Catarina teve uma arrecadação de 3 bilhões. O governo poderia pensar, além de só abrir leitos, e dar uma contrapartida para o pequeno e para o microempreendedor, que vai ter que parar o seu negócio. E hoje a gente também sabe que algumas atividades, por exemplo, uma oficina mecânica, você vai na oficina mecânica, você tem contato com um mecânico, e você deixa o seu carro lá e volta. Você vai no shopping center, você cruza 50 pessoas. Então, é necessário que a gente aprenda alguma coisa com esse um ano de pandemia, e consiga perceber onde é que o vírus circula mais, onde é que a população pode ir, não pode ir, onde é possível ter vida social ou não ter vida social alguma, ou ter vida econômica ou não ter vida econômica. A gente teve uma crise política muito profunda, gravada pela situação dos respiradores, e que parece que deixou o nosso governo um pouco desnorteado na construção de uma política que venha sendo construída aos passos dessa pandemia. A gente ainda está estacionado, se vai ter lockdown ou não vai ter lockdown. Acho que a questão nem é se vai ter lockdown ou não vai ter lockdown. É como que a gente vai implementar medidas para frear o vírus sem afetar tanto assim a sociedade. A gente tem que evoluir nesse discurso, nesse debate. O discurso político também tem que evoluir. Muricy, eu te faço uma provocação antes de você entrar nesse contexto da pergunta. Você tem consciência como cidadão, não só como profissional do jornalismo, de que a necessidade mudou também o discurso, quer dizer, você atender a população. Vamos lembrar alguns pontos. Donald Trump, nos Estados Unidos, perde a eleição para o racismo e para o combate à pandemia. Não exatamente para a Joe Biden. Nós temos alguns efeitos na eleição municipal que mostraram que a população optou por nomes mais conservadores, não no sentido de conservadorismo ideológico, mas pessoas com mais experiência. Não quis arriscar tanto. Daí a onda de reeleições. Podemos fazer esse cálculo também. E nós temos agora o outro dilema. Como fazer para continuar a atividade econômica, como acaba de colocar o bispo, e ao mesmo tempo proteger? Afinal de contas, até o governo federal mudou o discurso e incluiu no Plano Nacional de Imunização que enviou ao Supremo Tribunal Federal, os professores de todas as redes de ensino como grupo de pessoas de atividade essencial. coisa que resistia. Mas a vacina até chegar a esse pessoal vai demorar, né? Eu sempre, sempre que eu manifestei aqui no programa, eu sempre falei que o combate à pandemia é sempre muito orgânico. E como a pandemia vai andando de formas diferentes, você precisa de soluções diferentes para problemas diferentes. Lá no início, quando o governo do estado fechou tudo, etc., tinha uma medida linear para todas as cidades, para todo o município. E aquela era a medida que tinha naquele momento. A partir do momento que se regionaliza, se abre para demais responsabilidades. Você falava aí desse caráter da demanda, que a demanda vai mudando também, o discurso vai mudando. Eu acho que ele tem um pouco disso. Só que a gente não pode ficar estacionado na ideia de achar que é o governo federal que vai resolver o problema financeiro da pandemia. Então, você passa a conta para o presidente. E o presidente, ao mesmo tempo, ele acha que esse também é o papel dele. Então, ele fala, não, eu já mandei dinheiro, eu já fiz a minha parte. E o governo do estado vai funcionar como meio de campo para algumas regras gerais do estado, mas que o prefeito vai tomar a atitude ali dentro da cidade. Precisa repactuar essa questão dos três níveis do poder público e ver qual que é a responsabilidade de quem. Porque, olhando nesse sentido, o que cada um dos três fez, você veja, técnicos da saúde sempre falaram que para você prever a pandemia, você precisaria fazer uma testagem em massa. Lá no início, a gente não tinha testes suficientes. Então, você testava só sem testes. E nem testes tão confiáveis, né? O RT-PCR aparece como a alternativa mais confiável depois. Não no primeiro momento, né? Sim, exatamente, exatamente. Naquele momento, você não tinha testes suficientes para fazer esse panorama. Nesse ano, você já teria que fazer uma testagem maior para prever onde está a pandemia, como ela age, para você pensar daqui para frente. A quem caberia esse papel? Ao prefeito? Ao governador? Ao presidente? Acho que ficou muito perdida essa questão. Parece que todo mundo passou a conta para o Bolsonaro pagar. O Bolsonaro soltou um caminho de dinheiro. O governo do estado dobrou o número de eleitos. Você percebeu que se ele tivesse triplicado, também faltaria a lei nesse momento. E aos prefeitos, que caberia a fiscalização mais rígida, mais perto do cidadão, também houve, em determinados momentos, algumas falhas. Nessa semana, o governo do estado anunciou que ia fazer um gabinete de crise para a grande Florianópolis. A grande Florianópolis está classificado como gravíssimo e vermelho e com votação de UTI faz duas, três semanas. E o gabinete de crise vem só agora. Ah, se o gabinete de crise é do estado, por que os municípios da grande Florianópolis não fizeram um gabinete de crise antes? Ou se fizeram, houve diálogo com o estado? Acho que a gente também tem que fazer uma análise política. Acho que 2022 está fazendo um pouco mal para Santa Catarina também. Acho que alguém está de olho lá, já, né? Está começando a atuar. Tem muita gente de olho, né? Tem muita gente de olho em 2022 esquecendo que o problema tem que ser resolvido em 2021. E já deveria ter sido resolvido em parte em 2020. Quer dizer, continuar usando. Eu tenho medo do uso da pandemia como elemento de discurso político. E a gente está vendo. A gente tem um processo hoje... dos prefeitos no Brasil e em Santa Catarina de querer, por exemplo, entrar no processo de compra de vacinas. A gente sabe disso de antemão que é mais ou menos a situação dos respiradores. Você vai enfrentar um mercado internacional absolutamente congestionado onde a União Europeia, a maior potência unificada de países do mundo, está cobrando dos laboratórios a entrega de vacinas. A União Europeia. Então, imagina como é que o município, mesmo dentro de um consórcio, vai ter poder de barganha com um grande laboratório. Não tem. Eles vão vender para o governo brasileiro. E até porque toda a amarração mundial, mesmo quando entra a Organização Mundial de Saúde no processo, é de que as doses de vacinas devem ser distribuídas ao governo central, ao governo federal dos países. Ele vai ser o gestor dessa política. Então, eu vejo aí um discurso, muito discurso. Teve prefeitos que já foram tirar foto com o diretor do Butantan. É uma coisa meio preocupante. Vocês não acham isso? É. Esse discurso, essa vontade de se colar politicamente nas ondas da pandemia ou nos momentos em que a pandemia pode permitir essa onda, é algo muito preocupante. falando nessa questão dos municípios que buscam aí formar um consórcio para comprar a vacina, essa semana o Estadão publicou uma reportagem assinada pelo nosso colega catarinense, Matheus Vargas, que está lá em Brasília, e que o Matheus Vargas fez o caminho dessa compra do consórcio e, na verdade, parece ser um grande golpe. Nem a Sputnik V, nem a AstraZeneca dizem que a tal TMT, empresa húngara que está negociando essas doses, tem autorização para fazer essa negociação. Todas as doses dos laboratórios já estão comprometidas com os governos e com o consórcio internacional para a compra de vacinas. Os prefeitos que estão colocando, postando e publicando, eles não têm certeza de que essas vacinas vão chegar e o que a reportagem do nosso amigo Matheus mostra é que muito provavelmente elas não cheguem. A gente queria muito que elas chegassem, mas a verdade é que possivelmente elas não cheguem. Essa semana, o prefeito de Florianópolis visitou os pesquisadores da UFSC lá no HU que estão fazendo o teste da tríplice viral que teria apresentado resultados satisfatórios para o combate à Covid-19. Imediatamente, o prefeito foi para as redes sociais e anunciou que nas próximas semanas tomaria algumas decisões dependendo dos próximos resultados e que iria começar a vacinação a partir dos 18 anos de idade. Opa, calma lá, o estudo ainda não foi concluído. A própria Universidade Federal assina uma nota junto com a Secretaria Municipal de Saúde pedindo para as pessoas não correrem aos postos, não correrem a quem vende vacina de forma privada, porque não há ainda essa eficácia comprovada. O máximo que poderia acontecer nesse momento é aumentar um pouco com a imunidade do indivíduo. Agora, não tem... Essa questão do discurso, a gente volta à questão da retórica, né? Principalmente na questão da compra da vacina. É muito delicado. Eu só... Essa DMT aí não seria a veiga média das vacinas? Poderia ser, poderia ser. Tudo indica que sim, né? Mas só para voltar à questão ali do... Rapidinho, só para concluir, o estudo da UFSC ainda não foi concluído. Então, a gente não pode, justamente como tu bem lembrou, sair vacinando a tripseira viral de qualquer forma. O estudo após ser concluído, ele precisa ser revisado pelos pares e ele precisa ser publicado em uma revista científica para ter o respaldo da comunidade internacional. Hoje, o que não falta são publicações de estudos sobre a Covid-19 na fila. Isso não vai acontecer nas próximas semanas, Roberto. Infelizmente, essa descoberta da tripseira viral vai levar algum tempo. O prefeito não pode anunciar que daqui a algumas semanas ele vai tomar uma decisão quanto a isso, porque não existe isso no horizonte. Ou ele foi muito mal informado pelos pesquisadores, ou ele foi muito mal assessorado na hora de construir esse discurso. Então, voltando a falar da questão do discurso, é preciso responsabilidade nessa hora. Os prefeitos têm que entender que a gente está lidando com vidas, com famílias que estão sendo divididas. Não podemos criar falsas sensações nesse momento. Famílias que estão sendo destruídas. Eu parei de contar, eu parei de contar amigos, pessoas próximas que eu perdi durante esse processo aí, principalmente nos nove meses, primeiros nove meses no ano passado. E eu parei de contar em dezembro. 35 pessoas. Não conto mais. Todo mundo tem uma tragédia pessoal, exato, todo mundo conhece alguém, e todo mundo sabe que está batendo na porta de casa, se é que já não entrou e está sentado no sofá da sala de estar. Essa é a questão que a gente tem que fazer. Lá em casa, eu já tive a Covid, fui assintomático, minha mulher e meu filho mais velho também. Minha filha não teve, mas todo mundo usa máscara, todo mundo chega em casa, tira o sapato antes de entrar. Aquela solução com água sanitária e água misturada, o tapete da entrada da casa já é assim, roupa colocada, o que tem para lavar já coloca na área de serviço, não entra dentro de casa. E mesmo assim, com todos esses cuidados, fomos agraciados, infelizmente, com o vírus. Imagina as pessoas que não se cuidam, como é que estão. E tem gente que não está nem aí, ah, isso não é. Tem gente que ainda acha que é uma gripezinha, porque ele não conhece ninguém que pegou. Agora todo mundo conhece alguém. Então mudou o discurso. Município Albinote, você que tem um papel importantíssimo, diferente do meu papel e do papel do Fábio Bispo, que é ter essa visão do interior para a capital. O papel da Adjória é um pouco diferente. Você vira um correspondente do que é a capital em relação ao interior do interior para a capital. É assustador o quadro no interior de Santa Catarina mesmo, o interior que eu falo não pejorativamente, mas nas regiões que não litorâneas de Santa Catarina ou é uma percepção equivocada? Eu acho que já foi pior, sabe, Roberto? O que a gente ouve do Oeste, por exemplo, do Grande Oeste, é que o número de pessoas procurando atendimento teve uma leve queda. Ainda é muito alta, o TI ainda está lotado, mas teve uma leve queda. Eu acho que o pessoal tomou um susto também de ter falado muito do Oeste, de ter recebido a visita do ministro, de ter havido um gabinete de crise, o governador ter ido para lá. Então, essa tensão chamou a tensão, devia ter sido mais cedo, óbvio, mas chamou a tensão para as pessoas que moram ali. O pessoal do Oeste, desde o início, eles ficam muito chateados com as decisões que são tomadas aqui em Florianópolis, que eles entendem que o governo não sabe como é que é a realidade lá, que o prefeito tem uma outra relação com a cidade. Eu lembro que teve até uma piada que falava em Pinhalzinho, o governo do estado dava os números da cidade e lá em Pinhalzinho não tinha nenhum. O pessoal fazia uma piada, tipo, não, aqui em Pinhalzinho a gente teve dois dias de chuva, esses são os números de Pinhalzinho, fazendo piada com isso porque o vírus não tinha chegado lá. Quando o vírus chegou, teve uma forte onda lá em agosto, em julho, que complicou a situação no Oeste e agora de novo. Então, foi um local que não teve a mesma vivência de lockdown que a gente teve em Florianópolis. Hoje, a situação parece pior em Florianópolis, mas o pessoal também fica muito chateado com as decisões que foram tomadas aqui pelo governo do estado e sempre defendendo que os prefeitos tivessem mais autonomia porque eles têm uma relação com a cidade de uma forma um pouco diferente. Lá no Oeste se falava muito sobre essa questão de como as cidades são muito pequenas, as pessoas transitam muito pelas cidades. Então, tem uma outra lógica de contaminação que é diferente do litoral. Também muito próximas as cidades umas das outras. Sim, exatamente. que é diferente do litoral onde você vai ter uma aglomeração aqui ou ali ou dentro da mesma cidade você vai ter o norte da ilha ou o sul da ilha aqui de Florianópolis com situações muito diferentes. Mas, aproveitando essa pergunta, tem um chavão na política que diz que não existe vácuo de poder, não existe vácuo na política. Sempre alguém vai ocupar. Então, no momento que o presidente Bolsonaro, por exemplo, ele não estabelece uma política de combate à pandemia que é clara, que é bem estabelecida ou ele coloca a cloroquina como um remédio eficaz e, na verdade, ele não é e ele não compra a vacina como deveria comprar, ele dá a chance para o governador atuar. Então, o Dória foi lá e fez a festa dele fazendo a vacina dele, os estados assinaram um protocolo para comprar eles a vacina com uma pressão política, mas, no momento que você não tem essa força de cima para baixo, você permite que o de baixo para cima também questionem as ações de cima, o que é muito complicado. Eu não estou defendendo as ações do governo federal, mas, no momento que o governo federal decide uma ação, ela deveria vir de cima para baixo com uma diretriz bem específica. A gente pode, tem alguns casos aqui, o próprio Zônio ali de Itajaí, aquela política que o prefeito testou, ela é um exemplo patético, mas que ele traz muito disso. como é que um prefeito, uma prefeitura, uma cidade vai testar um novo método de combate ao vírus? Aliás, nós estamos falando de Itajaí, desculpa te interromper, mas estamos falando de Itajaí, que tem um prefeito médico, o Neymor Astone é médico, do SUS, do Sistema Único de Saúde, e ele também investe nessa questão da Invermectina como uma alternativa do tal do tratamento precoce, quer dizer, também está se fazendo um laboratório a céu aberto, sem todo o controle científico. Mas eu fiz essa pergunta, essa provocação da pergunta, porque realmente é uma concepção diferente, é uma relação diferente da sociedade lá do interior, do pequeno município, em relação principalmente aos municípios do litoral, que tem maior concentração populacional e aparentemente um maior atendimento das autoridades da saúde. Mas, para o próximo bloco, eu quero tratar com vocês desse assunto vacínico, A vacina é a grande alternativa vista pelos cientistas, médicos, especialistas, como alternativa para a gente sair do buraco onde nós mesmos cavamos. Daqui a pouco a gente volta aqui no Edição Extra para tratar desse assunto. Está na hora de pensarmos melhor no conceito vacina. Até já! Nós voltamos com o Edição Extra, tratando daquele tema que nós, às vezes, gostaríamos até de não falar mais, mas que faz parte do nosso dia a dia e precisa de toda a nossa atenção máxima. A COVID-19. Estão comigo Fábio Bispo e Muricy Balbinotti, jornalistas, que estão debatendo essa questão basicamente agora em cima do assunto vacina. Senhores, decisão do Supremo Tribunal Federal que flexibilizou a possibilidade de estados e municípios e também empresas privadas comprarem vacinas e também a decisão do Congresso Nacional ao provar leis que somente poderão adquirir vacinas estados, municípios e empresas privadas, ou seja, empresas que vendem vacinas, aplicam vacinas, depois do governo federal não cumprir o Plano Nacional de Imunização. E aí eu pergunto, sem vacina não dá para cumprir o PNI. Vão ficar esperando até quando? Roberto, lamentável nessa situação que o Brasil chegou, como a gente já tinha comentado lá no começo, o mundo todo, principalmente o mundo desenvolvido, está com altos níveis de imunização da população, o Brasil não conseguiu garantir as doses necessárias, nessa última semana a previsão de repasse para os estados e municípios foi revista cinco vezes, a gente vai receber praticamente metade daquilo, se não me engano, que estava previsto inicialmente, essa decisão do STF vem no sentido de que está existindo o vácuo da autoridade federal, só que ela também parece que não resolve muito, porque estados e municípios vão agora precisar de se organizar para deixar encaminhada uma compra caso o Plano Nacional de Imunização não seja cumprido e de contrapartida o Plano Nacional de Imunização caminha a conta gotas, qual que vai ser o gatilho para disparar o que os municípios e as empresas privadas possam ou não comprar, a gente já viu que tem laboratórios como um laboratório que o Blumenau anunciou que estava fazendo uma compra, estava esperando uma autorização da Anvisa, isso agora também fica em suspenso porque depende do não cumprimento do Plano Nacional de Imunização, então está uma verdadeira bagunça, né Roberto? Essa é a verdade, a população está esperando para ser vacinada e a gente não consegue ver uma política séria como a gente faz com toda a campanha de vacinação, o Brasil tem expertise, ele tem know-how para fazer a vacinação em massa. do planeta reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, né? Erradicamos algumas doenças no Brasil que no restante dos países da América Latina, do Caribe e até da América Central não foram erradicadas ainda, mas no Brasil já foi, então é... Está faltando vontade política, está faltando vontade política, um consenso político, é isso que está posto. Perdeu-se muito tempo na questão ideológica em relação à doença ou, Muricy Balbinotti? É muita... Aquela questão do vácuo, né? Que eu falava, né? Acho que essa decisão da vacina, ela é acertada, é isso mesmo, né? O Estado município pode comprar se o Governo Federal não comprar, mas o Governo Federal vai comprar. Na prática, diz para a gente que isso não significa nada, né? A gente tem algumas negociações com vacinas que sequer foram aprovadas pela Anvisa, mas isso também faz parte do processo, mas eu lembro que no final do ano passado quando a FECAM negociava as vacinas do Butantan para trazer para Santa Catarina, para os municípios, ela falava, ela fazia esse movimento de compra porque o Governo Federal não fazia, então era isso, mas também... Sim, era o elemento de pressão, era o elemento de pressão, legítimo, legítimo. E ela também queria que o Governo do Estado pagasse a conta e o Governo do Estado estava esperando pelo Governo Federal, quando vê que os três entes estavam brigando entre si, mas essa, por mais que não tenha uma eficiência prática, essa pressão de Estado e municípios na compra por vacina, ela tem uma função política muito importante, que é mostrar para o Governo Federal, olha, a gente está se mexendo, a gente está negociando, olha só como é que faz, se reúne com laboratórios, se reúne com representantes da vacina, conversa antes, já assina um protocolo de intenção de compra, então a gente vai colocando essa pressão política, dizendo, olha, Governo Federal, se você não comprar, a gente está pronto para comprar, então olha, a gente vai colocar essa pressão em você, até porque os municípios, eles estão com a arrecadação deles toda bagunçada, por conta da calamidade pública, da arrecadação, o Governo do Estado também não quer pagar a vacina, o Governo do Estado já não queria pagar os leitos de UTI porque ele sabe que é a função do Ministério da Saúde, também não quer pagar a vacina embora tenha reservado o recurso, refere que o Governo Federal pague, porque cabe ao Governo Federal o programa de imunização, então essa é uma pressão mais política do que na prática isso vai acontecer, é muito difícil a gente imaginar que o município ou o Estado vai gastar o recurso para comprar vacinas, aí você imagina que o município compra a vacina, o município do lado não compra, daqui a pouco aparece alguém, acha um comprovante de residência ali para ser vacinado naquele município, e o município X vai pagar para vacinar o cidadão ícone, isso não existe. Isso é pauta, hein? Pauta para os nossos colegas jornalistas de todo o Estado de Santa Catarina e quem mais nos assistir pelas redes sociais, pela internet. Vocês já fizeram o cálculo de quantas ofertas de recursos existem, pelo menos no discurso para comprar vacina? O Governo do Estado diz que são 300 milhões, aí tem prefeito que diz que já tem 50 milhões para comprar, tem outro que diz que tem 40, outro diz que tem 30, outro diz que tem 10, olha, se a gente juntar os 295 municípios mais o Governo de Santa Catarina, a gente vai poder comprar e é o Butantan, é a Fiocruz, não só a vacina, porque já temos uma demanda aí bastante grande. E aí a gente fica naquela, até que ponto é verdadeiro ou não é? Entram de novo no assunto os órgãos de fiscalização, os órgãos que são por questão constitucional têm a atribuição para verificar até que ponto isso é verdadeiro, porque é muito dinheiro, pelo menos no discurso, e pouco dinheiro na prática para comprar algo que hoje é, talvez, a maior commodity do mundo hoje sejam as vacinas. Não estamos na outra. já que tu citou aí em pauta jornalística, eu emendaria com a sugestão de será que os prefeitos ao fazerem esses acordos, por exemplo, com a TMT para adquirir vacina com esse acordo em mãos, será que eles não vão bater na porta dos bancos para pedir financiamento? Será que essa verba que eles dizem que tem, quem é que vai financiar? Entende? E para onde é que vai esse dinheiro depois que a vacina não vier? Talvez aí os órgãos de controle tenham uma pista do que a gente pode estar falando porque realmente onde é que está essa grana toda que vamos comprar o Butantan? Então, é aquela coisa que a gente estava falando do discurso, parece que a gente não leva a sério o que está em jogo nesse momento que é a imunização da população, a gente precisa de vacina e precisa rápido. Agora, na última semana, a gente viu um discurso, uma mudança de discurso muito marcada que foi levantada pelo filho do presidente Flávio Bolsonaro que levou aí a sua legião de apoiadores, principalmente aqueles que defendem o armamento, a posse do armamento, em publicarem nas redes sociais que a nossa arma é a vacina. Muito curioso, a família Bolsonaro. Olha, a arma virou, a vacina virou arma, a máscara passou a ser apetrecho oficial da presidência da República. Que bom, que bom que em determinado momento isso aconteceu, porque toda a retórica era no sentido inverso, era a negação à vacina, negação ao presidente, chegou a admitir agora que lá na frente ele pode tomar a vacina, ele já daqui a pouco já tem idade suficiente para isso, para entrar no programa, lá mais na frente ele pode tomar a vacina sim, porque, embora ele se sinta imune porque já teve a doença, mas com as variantes que estão aí, que bom que fosse aquela variante que era o carrinho da Volkswagen, lá da década de 1970, seria mais interessante que as variantes que tem hoje. Meus amigos. Roberto, mas eles esperaram, eles esperaram o Lula fazer seu primeiro discurso depois de ter os seus processos derrubados para defenderem a vacina. Exatamente. Lamentável. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, eu vou só pedir uma frasezinha que cada um dos dois poderia dizer para o nosso telespectador agora, para o internauta que nos acompanha, começando pelo Município Balbinote, qual seria hoje o norte que você daria para as pessoas em Santa Catarina para combater o avanço da Covid-19? Individualmente, o indivíduo, o cidadão e não só a população como um todo. Eu acho que uma palavra-chave para a gente nesse momento é paciência, porque a fila da vacinação está de modo muito lento, os casos também, a UTI está lotada, então você precisa ter paciência tanto para cumprir o lockdown, tanto para esperar a vacina, esperar esse momento passar, então é um momento muito complicado, eu sei que todo mundo está cansado já, há um ano já de pandemia, então acho que um pouquinho de paciência, botar a cabeça em um lugar, sei que está demorado, está complicado, mas é só com um pouquinho de calma e pé no chão que a gente vai conseguir passar por esse momento. Roberto, eu acho que não só todos nós, cidadãos catarinenses, mas também como os nossos gestores e toda a classe política, a gente precisa ter muita consciência social e responsabilidade nesse momento. Gente, muito obrigado, obrigado Fábio Bispo, obrigado Município Balbinote pela presença e a você que acompanhou o nosso edição extra desta semana. Muito obrigado e até a próxima. Música 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 Música